O primeiro jogo, a última chave, Juan vai pra bola, vai já pro seu primeiro serviço, Juan passou na mesa, Rodrigo levantou, Wallace passou, Rodrigo passa, Pedro Arthur levantou, Juan já erra o primeiro serviço, o primeiro ataque do jogo e o primeiro ponto fica com Rodrigo e Wallace, Pedro Arthur levanta, Juan passou na mesa, Rodrigo levantou, Wallace passou, Pedro Arthur, Juan passou na mesa, Rodrigo levantou, Wallace erra o ataque, empatando assim o jogo, Juan e Pedro Arthur, vai pro seu primeiro serviço, Juan, já erra o primeiro serviço, Juan vai pro seu segundo saque, passou a bola, Rodrigo levanta, Wallace que ponto do Rodrigo, 2x1, ah bateu duas vezes? pronto, 2x1 então, pra Juan e Pedro Arthur vai pro saque o Juan, erra o primeiro saque já o Juan, vai pro seu segundo serviço, Juan passou na mesa, Rodrigo levantou, Wallace passou na mesa, Pedro Arthur levanta, Juan de peito, erra a recepção, 2x2 é o jogo, Juan levanta, Pedro Arthur levantou, Juan não acerta o ataque, a bola bateu na mesma quina de ataque, 3x2, Rodrigo passou na mesa, Pedro Arthur levanta, Juan passou na mesa, Wallace pega, Rodrigo passou, Wallace passou, 4x2, essa bola na quina é malvada é quase indefensável, é quase indefensável, é quase indefensável uma bola dessa, levantou Pedro Arthur, Juan é o ataque, 5x2, Rodrigo e Wallace já colocam, Juan levanta, Pedro Arthur passou na mesa, levantou Rodrigo, Wallace levantou, Rodrigo passou, pegou Juan, 6x2, é como eu disse, essa bola na quina é quase indefensável, Rodrigo já passa, Juan pegou, Pedro Arthur valeu, valeu o esforço, 7x2, é o jogo, erra já o primeiro serviço, Rodrigo, vai pro seu segundo, passou na mesa, Juan levanta, Pedro Arthur passou, Pedro Arthur levanta, Juan, Pedro Arthur erra, 8x2, Rodrigo e Wallace, erra o primeiro saque, o Rodrigo, erra também o segundo, 8x3 é o jogo, Juan, erra já o primeiro serviço, é o segundo, passou na mesa, Rodrigo levanta, Wallace, Rodrigo, passou na mesa, Juan levanta, Pedro Arthur, Juan, errou o ataque, 9x3 é o jogo, Rodrigo passou, o Juan tava muito próximo da mesa, 10x3, Juan pega, Pedro Arthur levanta, Juan não consegue passar a bola na mesa, 11x3 é o jogo, o Rodrigo já erra o primeiro serviço, vai pro segundo, acertou, Pedro Arthur levanta, será? 12x3 é o jogo, time do Rodrigo e do Wallace não vão tendo dificuldades, pra passar pelo Juan e pelo Pedro Arthur, 13x3 é o jogo, 13x4, Rodrigo erra os dois saques, os cabeças de chave vão confirmando aí o seu favoritismo, passando pela dupla, visitante, 13x3, perdão, 14x4 é o jogo, match point, fechando assim, o primeiro jogo da chave D, 15x4. Muito bem, mais um jogo terminando, aqui nos jogos, aí da jornada esportiva, estamos aqui diretamente do ginásio de esporte, o Irã Sousa, levando pra vocês aí o Fute Mesa, é uma realização da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, tem a organização da Secretaria de Esportes, Semel e da Secretaria da Juventude, lembramos a você que vamos encerrar essa maratona, essa maratona na realidade começou no dia 22, e vai encerrar agora dia 28, com, não é maratona, sim jornada, vai encerrar com uma maratona, é, a partir de 4h da tarde, 4h30 mais ou menos, aqui direto, é, da rua, em frente a quadra de esporte, o Irã Sousa, percurso vai ser, Maria Regueira, Banco do Brasil, diga aí, Icaro. A equipe vai ganhar por W.O., apenas colocar a bola em jogo, pois a outra equipe não se faz presente na hora do jogo, o Flamengo já passa, temos agora o confronto entre Ajax e Anil, saca lá a equipe do Ajax, tem que colocar a bola em jogo. Mais um também em W.O., também? A equipe do Ajax consegue mais 3 pontos, confirmando o confronto agora, Flamengo e PSV, agora teremos jogo, Roberto. Muito bem, vamos lá para mais um jogo em nome de Farmácia Menopreço, Farmácia Menopreço tem para você tudo em medicamentos, e tem 4 endereços para melhor servir, Avenida Corio Neto, Travessa Santana, Praça do Balão e Praça João Santos. A Massa Menopreço realmente tem medicamentos de primeira qualidade, Menopreço da cidade, Farmácia Menopreço a melhor. Juan já erra o primeiro serviço aqui, dando início ao jogo, vai para o seu segundo saque. Juan erra também, Matheus começa já ganhando por 1 a 0. Juan erra a devolução, Pedro Arthur também não consegue devolver na mesa, 2 a 0, Matheus e Luan. Matheus e Luan aí vem representando o Flamengo, com o nome Flamengo, versus o time do Sevilha. Luan bota a bola em jogo, não consegue. Juan erra o primeiro serviço, 2 a 1 ao jogo. Juan já vai para o seu segundo saque, bota a bola na mesa, Matheus pegou. Luan passa a bola na mesa, Pedro Arthur passou na mesa. Luan pegou, Luan pegou, Matheus passou na mesa, Pedro Arthur pegou, Juan não conseguiu devolver. 3 a 1, Matheus e Luan. Matheus já vai para o seu primeiro serviço. Matheus, sacou, Juan pegou, Pedro Arthur passou, Juan não consegue chegar, 4 a 1 é o jogo. Matheus, erra o primeiro serviço, Matheus. Erra também o segundo, 4 a 2 é o jogo. O Juan vai para o seu primeiro serviço, já erra o primeiro serviço o Juan. Juan passa a bola na mesa, Matheus pegou, Luan levantou, Matheus passou. 5 a 2 é o jogo, a equipe do Matheus e do Luan vão colocando aí os pontos de vantagem, se sagrando aí os vencedores. Pedro Arthur passou de peito, o Luan não consegue devolver, 5 a 3 é o jogo. A equipe do Pedro Arthur e do Luan não se entregam, tentam a todo momento se manter próximos ao placar para tentar conquistar o 7 novamente. Matheus pegou, Luan não consegue devolver, 6 a 3 é o jogo. Matheus tentou passar de primeira, errou o primeiro serviço, passou de segunda, pegou Pedro Arthur, Luan levantou. Pedro Arthur, errou o ataque, 7 a 3 o jogo. Matheus, já erra o primeiro serviço o Matheus. Matheus passou, errou para o segundo, 7 a 4. A equipe do Pedro Arthur e do Luan se mantém vivas ainda. Luan levanta, Matheus erra também o ataque, 7 a 5 é o jogo. Pedro Arthur, errou o primeiro serviço, Pedro Arthur já passou, Matheus levanta, Luan levantou, Matheus passou, não passou, 7 a 6 eles encostaram no placar. Pedro Arthur já errou o primeiro serviço, será se vem a reação? Erra também Pedro Arthur, segundo, 8 a 6 a equipe Matheus e Luan, Luan já levanta, Pedro Arthur. Luan passou, Matheus levantou, Luan, Matheus! E aí Marquinhos? A bola não foi para o outro, gente. Foi não. O Luan estava na diagonal ainda de cá, ele não estava totalmente no canto daqui, dando ângulo ainda para acertar a bola aqui. Ele levantou a bola, não passando para a equipe do time adversário. Oito, sete é o jogo, Matheus levantou, Luan passou na mesa, Matheus errou o ataque, Pedro Arthur e Luan se recuperam, empatam o jogo. Pegou Pedro Arthur, Luan levantou, errou, 9 a 8, eles sentiram o golpe, gente. Errou o primeiro serviço. O Pedro Arthur já vai para o seu segundo, passou na mesa, Matheus, Luan passou na mesa, Luan, Pedro Arthur levanta, Matheus, Luan levantou, errou. 10 a 8, Pedro Arthur e Matheus, errou o primeiro serviço já o Pedro Arthur. O Pedro Arthur vai para o seu segundo, acerta o segundo serviço, Luan levantou, Matheus passou na mesa, Pedro Arthur não pega. 10 a 9 é o jogo. 10 a 9, também não vi isso, Matheus, passou a bola errada. Vai para o seu segundo serviço, Matheus, passou na mesa, Pedro Arthur levanta, Luan atacou! 11 a 9 é o jogo, Pedro Arthur passou na mesa, Matheus levanta, Luan levantou, Matheus passou, Luan levantou, Pedro Arthur! Ele erra, 11 a 10 é o jogo, que jogo meus amigos, jogaço, Matheus já errou o primeiro serviço, erra também o segundo serviço, Matheus. 12 a 10 é o jogo, 12 a 10 é o jogo, para a equipe do Pedro Arthur e Luan, 13 a 10. O Matheus erra dois pontos, cruciais na partida, colocando assim a equipe do Pedro Arthur em uma grande vantagem, erra o primeiro serviço, Pedro. Vai para o seu segundo, Pedro Arthur, erra também, 13 a 11 é o jogo, o Matheus passou na mesa, Pedro Arthur levantou, 14 a 11, 14 a 11, match point para Luan e Pedro Arthur finalizarem o set. Levantou o Matheus, Luan levanta, Matheus era assim, volta, voltou, Pedro Arthur passou, 15 a 11, eles finalizam o set. Em nome de Lupe Fibra, a internet que voa, jogos, ainda a jornada esportiva diretamente aqui do Irã Sousa. Em nome de Miriam Modas, a loja que vende modas, em Culeoneto e Muriti, Instagram, arroba a loja, Miriam Modas. Em nome de Faça Arte Malharias, rua Deputado Raimundo Bacelar do Centro, uniformes em geral e blusas personalizadas. Ou de Informática, tudo para você em cursos de computação. Ou de Informática na 14 de abril, bem próximo a Mecânica Autopeças 4 Rodas, onde você encontra tudo para o seu veículo. Mecânica Autopeças 4 Rodas, além de reboque, tem oficina mecânica, borracharias, tem lanterneiro e ainda alinhamento e balanceamento. Mecânica Autopeças 4 Rodas, também na 14 de abril. Vamos lá, Roberto, dá o início aqui ao último jogo da fase de grupos. Rodrigo já coloca a bola em jogo, Luan levantou, Matheus, passou! Pegou? Ponto do Matheus e Luan! Matheus já vai para o seu primeiro serviço no saque. Erra o primeiro serviço, Matheus. Já vai para o seu segundo saque. Matheus, passou na mesa, Rodrigo levantou. Wallace, passou. Luan! Erra da evolução. 1x1 o jogo. Rodrigo passou. Matheus levanta. Luan, Matheus, passou na mesa. Rodrigo levantou para o Wallace. Rodrigo passou de peito. Matheus levanta. Luan, Matheus. Passou! 2x1 o jogo. 2x1. Ele faz um pontaço. Wallace errou. 3x1, Matheus e Luan. Matheus vai para o seu primeiro serviço aí no jogo. Levantou o Matheus. Rodrigo de letra. Wallace levantou. Rodrigo passou. Matheus levanta. Luan! Ele erra o ataque. 3x2 o jogo. Matheus levanta. Luan! Erra o ataque também. Totalizando assim 3x3 o jogo. O time do Rodrigo empatando a partida. Rodrigo vai para o seu primeiro serviço. Passou na mesa. Matheus levanta. Luan levantou. Matheus! Ele erra o seu ataque. A equipe do Rodrigo vira o jogo. 4x3 é o jogo. Matheus levanta. Luan passou. Matheus erra também o seu ataque. 5x3 o jogo. Matheus levantou. Luan levanta. Matheus passou. Rodrigo levantou. Wallace fez o fake. Matheus pegou o Luan. Serac volta. Não voltou. 6x3 é o jogo. Passou o Luan. Rodrigo levantou. Wallace erra a devolução. 6x4 o jogo. Matheus passou na mesa. Rodrigo levanta. Wallace passou na mesa. Passou o Luan. Matheus na mesa. Rodrigo. Wallace. Luan. Passou o Matheus. Luan! 7x4 o jogo. Rodrigo passou. Matheus levanta. Luan! O 8x4 o Rodrigo e o Wallace. Matheus levanta. Luan! Errou novamente. 9x4 o Rodrigo e o Wallace. Matheus levanta. Luan atacou! Agora ele acertou. E acertou bem. 9x5. Matheus é para o seu primeiro serviço. Errou. Vai para o segundo o Matheus. Matheus erra também o Matheus. 10x5 é o jogo. Rodrigo passou na mesa. Matheus levantou. Passou. Wallace. Pingou! Pegou o Luan. Luan passou. Wallace pega. Rodrigo levanta. Wallace! Indefensável essa bola do Wallace. 11x5 é o jogo. Rodrigo. Acerta o segundo. Passou! Luan pegou o Wallace. Wallace pegou. Luan. Matheus! Errou! 12x5 é o jogo. Apesar da distância do placar, o jogo está bem corrido. 12x5, o Rodrigo e o Wallace. Rodrigo coloca a bola em jogo. Matheus levanta. Luan atacou. O Wallace pegou. Rodrigo levanta. O Wallace! Errou! 12x6 é o seu primeiro serviço. Matheus é o seu primeiro serviço, Matheus. Matheus passou na mesa. Levantou o Rodrigo. Wallace. Passou! 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 É o famoso, vai pra lá que eu vou pra cá. Quartas de finais, semifinais e finais, Roberto. Passou! 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 Obrigado.